Olha, eu quero dizer que estamos todos absolutamente perplexos com as notícias de um acidente envolvendo o ex-governador e meu amigo Eduardo Campos. Estamos cancelando, naturalmente, toda a nossa programação aqui no Rio Grande do Norte e as outras que teríamos. E vamos aguardar que as notícias que venham possam ser melhores que as notícias iniciais. Estamos todos absolutamente perplexos com essas notícias e, nesse momento, não há nada a fazer senão aguardar que as informações oficiais possam vir. Esperando e rezando todos para que as notícias possam ser positivas. A agenda toda foi cancelada. Eu pretendo ir para São Paulo.